Fala aí pessoal, eu sou o Lúcio e também já estou com mais um vídeo nesse canal e rapaziada, antes de qualquer coisa já deixa o like, se inscreve no canal, deixa o seu comentário embaixo, sugestão de próximos vídeos, tudo que vocês querem ver aqui nesse canal e ative o sininho para receber notificações de quando a gente lançar vídeo novo e rapaziada, hoje não vai ter nenhum tipo de código, porque o último vídeo foi meio complicado, muitos de vocês gostaram da ideia de eu estar soltando um monte de letras assim do nada, mas muita gente achou difícil pra caramba, sinceramente até eu achei difícil. E bom, não sei se eu continuo, aí vai ser de vocês, vocês têm que decidir se eu continuo soltando os códigos assim, soltando as letras aleatórias no meio do vídeo ou vocês querem que eu solte lá no Instagram e aqui também, aí eu posso estar fazendo dois, eu solto do nada assim no Instagram, estou fazendo os stories assim, vamos lá, vamos ensinar, vamos ensinar. Estou fazendo os stories assim, falo, F2CH345, aí me envia, se vocês gostarem assim eu posso estar fazendo também, mas eu posso continuar a estar soltando aqui no YouTube, basta vocês comentarem se vocês querem que eu faça isso, eu vi muitos de vocês comentando também que vocês querem que eu solte de Free Fire, galera, Free Fire. E bom, sinceramente eu não jogo Free Fire, no celular eu jogo PUBG, Call of Duty, eu sei que muitos de vocês conhecem já o Call of Duty, foi sinceramente o melhor jogo de celular, basta vocês continuarem com o internet se vocês querem bastante dinheirinho de Free Fire pra comprar aquela skin da hora, e quem sabe eu também não instale também o Free Fire pra já estar jogando com vocês, quem sabe. Mas bom, rapaziada, não é isso que eu quero falar hoje pra vocês, hoje eu tenho uma notícia, não é uma notícia muito legal, mas vamos subir lá pro meu quarto e depois vamos lá pra fora, que eu vou estar falando pra vocês a notícia que não é tão legal assim, que não é certeza, tá, mas eu acho que é o que pode ter acontecido, mas bora entrar lá, bora subir que eu quero mostrar uns bichinhos pra vocês que eu não mostrei pra vocês, então bora lá. E bom, rapaziada, já cheguei aqui no meu quarto, e o que eu queria mostrar pra vocês aqui no meu quarto são uns bichinhos que eu não mostrei ainda pra vocês, você já deve ter visto no canal ou do vírus, ou até mesmo no do Afrin, já deu pra entender quais bichinhos são, e sim, o Afrin voltou pro Brasil e deixou essas duas tartarugas pra mim cuidar delas, e também são mães, pra quem não sabe, o Virão tinha achado também duas outras tartarugas jogadas no lago, que agora são minhas filhinhas também, eu ainda não sei. Uma, eu tenho certeza que é fêmea, mas a outra eu tô em dúvida se é macho ou não, ainda é muito pequenininho, mas creio eu que é macho porque ela tem tipo uma ondinha na parte de baixo do casco, e bom, vou mostrar pra vocês o Zaxias, hein, o nome é de homem, mas eu acho que é de homem, né, eu não sei se é nome de mulher, Zaxias, hein, não sei, comenta aí se vocês acham que é nome de homem ou de mulher, mas enfim, bora mostrar elas aqui, inclusive tem uma delas que são youtuber, eu não sei se são uma ou se são duas, porque tem uma das pequenininha que eu mostro, a câmera já vem correndo, e a outra também, a outra inclusive já tá aqui, olha aqui, e olha só a youtuber, essa daqui é uma das youtuber, olha só, tu mostrou a câmera, já vem, o aquário tá meio sujo, como vocês podem ver, o nível da água tá baixo, isso é porque eu tô limpando o aquário, já tem que trocar água, porque eu vou falar pra vocês, duas já sujava água pra caramba, agora quatro vou falar pra vocês, tá dando trabalho, e bom, vocês lembram que eu e o Vrão já falaram que se batesse uma certa meta de like, a gente ia montar uma mansão pras tartarugas, e bom, agora eu já posso dizer literalmente que elas estão numa mansão, porque passar do aquário desse daqui pra um daquele, já é uma baita evolução, e bom, já aproveitando que eu tô aqui, eu quero mostrar pra vocês um carinha aqui que, não sei vocês, mas esse cara aqui gosta bastante de bom, eu suponho assim que ele gosta de praia, porque onde tem sol ele tá olha isso aqui, pra quem não sabe, esse aqui é o estoico, muita gente eu vi pedindo pra me mostrar ele aqui no canal, e bom, sim a cor dele é laranja, né Toi ele é bem laranja pra falar a verdade e pra quem não sabe, esse aqui é um dragão barbudo, ou aqui se chama Beardy Dragon mas é uma pogona, um lagarto bem diferentinho, né não Toi? E eu vi muito de vocês comentando sobre o meu camaleão pra quem não sabe, eu tenho um camaleão, inclusive todos esses bichos que tá aqui no meu quarto que tá lá embaixo, eu mostro tudo no meu Instagram, diariamente, às vezes eu deixo uma semana sem postar, mas eu sempre mostro eles lá no meu Instagram, que é lucasanderlalinguastelli me segue lá, e me manda mensagem que eu respondo todos vocês, e quem sabe eu não esteja soltando alguns códigos de jogos pra vocês e bom, bora mostrar agora o meu camaleão, que já faz um tempo que eu não mostro mais meus animais aqui no canal, todos né, eu só tô mostrando os bichinho novo, a tarântula, o gecko, e não tô mostrando os antigão, e inclusive o meu camaleão foi o meu primeiro lagarto aqui nos Estados Unidos, e ó como ela tá hoje, olha só ela aqui galera, ela não é muito enxergada a gente não, ela é meio estressada ó tá brava a Royce, dá oi pra câmera filha, não, foi um oi na língua dela tá gente, ela não tá brava nem nada do tipo não né Royce, você não tá brava tá calminha, calminha aí ó vocês podem ver um bichinho bem calminho, inclusive mostrar pra vocês, pra quem não sabe eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando meus animais, já tem bastante animal novo, mas pra quem não viu como ela era naquela época e como ela é agora, olha só o tamanho dela, tá bem grande, e comentem se vocês estão vendo a diferença porque ela tá bem, bem grande e bom, vou mostrar pra vocês agora a pedrita e o babã, que é um casal que vai ter filhote, tamo torcendo pra que tenha filhote de novo, e olha só como é que eles estão, pra quem não sabe, essa daqui de cima é a pedrita, ela acorda com uma cara, olha só, não é não pedrita eita, toda bravona e aqui embaixo fica o namorado dela que é o Bambam, inclusive eu tenho que trocar a gaiola dele, porque pra quem não sabe o meu mini canguru tá nessa gaiolona e o Bambam tá nessa gaiolinha, e se vocês quiserem eu posso estar montando uma mansão, Hamster, quem sabe e bom, agora bora descer lá embaixo que eu preciso contar pra vocês a notícia lá no lago, provavelmente muitos de vocês já sabem, mas bora lá pro lago contar a notícia pra vocês, não é certeza bora pra lá, que eu vou contar pra vocês, bora pra lá e bom rapaziada, muitos de vocês não sabem, mas eu tenho supostamente um crocodilo ou um jacaréu ainda, não sei o que que é mas eu tenho um crocodilo aqui nesse lagão como vocês podem ver, é um lago bem grande vocês não viram ele aqui no meu canal, vocês supostamente devem ter visto no canal do virão que é o Jeremias, o meu crocodilo, ele já é bem maior do que o virão tinha, porque esse aqui já é adolescente, já não é mais filhotinho e bom, o que eu tenho pra falar pra vocês é que não é certeza mas eu acho que ou ele foi embora ou roubaram o Jeremias, porque o Jeremias não tá mais no lago, eu vou estar pedindo pro meu editor do Dex, tá, botando uma fotinha dele pra vocês verem e comentarem se ele é um crocodilo ou um jacaré, então bota aqui ó, Dex como vocês podem ver, eu ainda não sei se é um crocodilo ou um jacaré se tiver algum especialista aí de crocodilo ou jacaré, comenta aí o que que ele é se é um crocodilo ou um jacaré, porque sinceramente, eu não sei eu mostrava ele bastante no meu Instagram, eu chamava ele vem, é que nem cachorrinho, você chama ele vem. E bom, pra quem não sabe, vai chamar o Jeremias no meu Instagram, a gente usa uma outra palavra que aqui no YouTube, infelizmente eu não posso usar, não é nenhum tipo de palavrão mas é uma palavra que o YouTube considera palavrão mas enfim, vai lá no meu Instagram pra vocês verem ó, inclusive aquele lá, que passou o vôno, é o Claudinho então bora chamar o Jeremias, vamos ver se ele aparece Jeremias! Jeremias! naquela parte de lá, pra gente ver se a gente acha o Jeremias lá, então bora lá! E galera, como vocês podem ver, o lago é bem grande como vocês podem ver, minha casa fica lá e eu ainda tô bem aqui e geralmente o Jeremias, ele ficava nessas pontinhas aqui, você chamava, ele vinha e bom Jeremias não tá a gente ainda não chegou no lugar que ele costuma ficar que ele fica pra lá, pra quem não sabe ele fica bem ali. E bom, eu tô achando que o Jeremias realmente ou ele foi roubado, sequestrado, um jere ou se não, pode acontecer de ele estar hibernando que nem urso. Pra quem não sabe essa temporada aqui faz muito frio hoje tá um dia quente, não tá um dia frio mas geralmente essa época fica muito frio que nem ontem, fiz muito frio, ontem fez 10 graus aqui. O Jeremias é um cara que gosta muito de frio, ou seja, ele pode estar hibernando em algum lugar e a gente não sabe então bora ir lá pra casinha dele e ver se a gente acha ele, porque a gente precisa mostrar o Jeremias que eu não mostrei pra vocês e até quem sabe, se vocês gostarem e eu achar o Jeremias de novo, comenta aí embaixo se vocês querem que eu coloque o Jeremias lá dentro de casa que eu posso estar chamando ele, quem sabe ele me dá o tibu na piscina, né? Mas claro que eu vou estar fazendo tudo certinho pra não prejudicar a saúde de Jeremias, pra quem não sabe, piscina tem cloro e crocodilo não gosta de cloro. Então bora lá pra casinha dele e ver se a gente acha ele. E bom galera, cheguei aqui onde o Jeremias costuma ficar e bom, como vocês podem ver, nada de Jeremias e bom, como vocês podem ver, o Jeremias não tá aqui, onde ele costuma ficar. Pra quem não sabe, tem um vídeo do vírus que o Jeremias aparece bem aqui e ele não tá mas ainda temos esperança que ele possa estar nesse laguinho bem aqui. Então bora ver se a gente acha ele. Como vocês podem ver, o pessoal andou cortando a grama aqui e eu acho que isso pode ter acabado espantando o Jeremias porque como vocês podem ver, ó, tudo comido aqui pra quem não sabe, tinha um caminhozinho que o Jeremias dava direto nesse laguinho e esse laguinho, ele tem tipo um poço bem ali, ó bem ali. E tem uns peixão também que é bom pra caramba pro Jeremias comer, até porque ele não é um cara pequeno então precisa de uns peixão bem grande. E nesse lago tinha, inclusive tem aquilo lá que é onde eu acho que ele possa ter fugido. Mas bom, rapaziada nossas esperanças ainda não acabaram e bom, pessoal, bora ir lá pra minha casa que fica um pouquinho longe daqui, lá na frente é aquela que tem a boia grande. Bora lá que eu vou tá falando algumas coisinhas pra vocês e que eu possa tá pegando também um outro animal. Vamos lá, que eu já falo pra vocês Pessoal, eu tenho que mostrar isso aqui pra vocês. Olha o tamanho desses bichos. Oi, rapaziada, tudo bem? Você, 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 senhor, 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 vem aqui senhor. Você não quer bater o papo não? Ô senhora, não sei é senhor ou senhora? Quer falar não? Grava uma entrevista aqui, ó. Grava uma entrevista aqui porque o senhor tá correndo, vem cá. Uma entrevistinha dá uma palinha aqui, ó. Pra câmera uma entrevista rapidinha. Vocês não querem falar comigo não? Só dá um oi. Não? Tá certo então, né? Vocês podem ver que hoje o condomínio os bichos tá meio estressado não quer bater papo nem nada vamos deixar isso pra lá que lá em casa a gente tem bastante gente pra conversar, então bora lá pra casa e bom, rapaziada uma das coisas que eu queria estar falando pra vocês, como vocês puderam ver, o Jeremias não tá mais aqui no lago. Eu não sei se ele vai voltar se ele voltar vai ser melhor ainda, que aí vai dar menos trabalho pra mim pra ser bem sincero, mas aí vocês devem estar se perguntando, ah, mas por que vai dar trabalho? Por que? Se o Jeremias não aparecer posso dar uma ideia. Não sei, é só uma ideia se vocês gostarem da ideia, quem sabe a gente não possa concluir essa ideia tá pegando esse novo bichinho quem sabe? Que é um crocodilo filhotinho. Muitos vão falar que é doideira e não sei o que, mas imagina um crocodilo andando aqui, um crocodilozinho bem pequenininho correndo aqui, ó. Dex, bota um crocodilozinho correndo aqui pra rapaziada ver como é que é. Olha só, rapaziada olha ele indo embora eu espero que ele tenha botado, senão essa cena vai ficar bem estranha eu apontando um crocodilo passando, correndo se vocês apoiarem, mas tem que... isso aqui eu nem sei quantos likes pedir, porque é um negócio que é absurdo, porque é um crocodilo querendo ou não, o crocodilo é um animal meio feroz, é um animal que é difícil de se lidar, porque ele come carne e os dentinhos dele é um pouquinho grande, afiado, ou seja, pra gente não é boa ideia, e também eu preciso de um espaço muito maior, então por isso que eu não sei ainda se eu vou tá realmente comprando um crocodilo, se o Jeremias não aparecer, pode acontecer de eu tá pegando mas enfim, vamos deixar de enrolação que esse vídeo já tá longo. Jeremias sumiu não sei onde tá o Jeremias, e se vocês quiserem, eu posso tá indo lá na Aligatorlandia, não sei o nome, é Crocolandia o negócio assim, eu não lembro o nome direito, que tem aqui em Orlando, e se vocês quiserem, eu posso tá indo lá, que lá tem bastante, bastante mas bastante jacaré e crocodilo e se vocês quiserem, comenta aí embaixo, deixa bastante like, se inscreve no canal, comenta sugestões de próximos vídeos que vocês querem, não se esqueça de falar os bichinhos que vocês querem, e pra quem chegou até agora, comenta aí embaixo hashtag gerê, vou tá pedindo pro Dex botar aqui o hashtag gerê pra vocês tá botando aí embaixo, que eu vou tá deixando o coraçãozinho todo mundo que botar hashtag gerê, ou melhor, hashtag volta gerê, então Dex, bota aí hashtag volta gerê pra rapaziada tá botando aí no comentário, e bom, até o próximo vídeo, valeu, falou Tchau Tchau Tchau